Um grupo de turistas europeus viveu uma aventura em águas do Oceano Índico quando o pequeno barco em que viajavam bateu no Recife e afundou no litoral da Indonésia. O grupo de 20 turistas, que incluía franceses, alemães, ingleses e holandeses, saiu de uma das ilhas do arquipélago de Bali, em direção a Komodo, famosa pelos lagartos que levam esse nome. Durante uma tempestade, a pequena embarcação bateu no Recife e começou a afundar. Dez passageiros e três tripulantes saíram num bote de borracha, mas como não havia espaço para todos, eles passaram 24 horas do mar, se revezando entre os que subiam e os que ficavam na água agarrados ao bote. O outro grupo, com coletes salva-vidas, se agarrou a pedaços do barco e acabou nadando cinco quilômetros até a ilha vulcânica de Sang-yang. Depois de permanecerem um dia inteiro na ilha, que não tem água, e onde o vulcão estava em atividade parcial, eles foram resgatados pelos tripulantes de um barco, que conseguiram chamar agitando os coletes salva-vidas. Dos dez passageiros que faziam parte desse grupo, dois foram dados como desaparecidos.